ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Investigações sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos são prorrogadas por mais 30 dias. Com a negativa de alguns deles, dificulta um pouco o nosso trabalho, mas nós vamos continuar persistindo. Advogados de Alejandro Valeico solicitaram a suspensão da prisão temporária, alegando más condições da cela. Operação Clone Azione prende grupos suspeitos de aplicar golpes de estelionato em um centro universitário da capital. Logo que o pagamento era efetuado, tanto a universidade quanto o estudante achavam que a mensalidade estava quitada. Governo do Amazonas deve gastar cerca de 650 milhões de reais com o pagamento do 13º salário dos servidores públicos. E resultado de atitudes que foram tomadas e de compromissos que foram firmados, que não cabiam dentro do orçamento do Estado. Crianças venezuelanas recebem presentes e participam de festa em comemoração ao Dia das Crianças. E às vésperas do Dia da Nossa Senhora de Aparecida, a Padroeira do Brasil, as homenagens que acontecem na igreja e no bairro que leva o nome da santa. Eu sou Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, muito boa noite pra você. O governo do Amazonas deve gastar cerca de 650 milhões de reais com o pagamento do 13º salário dos servidores públicos. A primeira parcela do 13º dos servidores estaduais vai ser paga nos dias 21 e 22 de novembro e a segunda nos dias 19 e 20 de dezembro. De acordo com o governador Wilson Lima, o uso de recursos da Agência do Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM, e do Fundeb, é devido ao rombo de 3 milhões de reais deixado pela gestão anterior. E resultado de atitudes que foram tomadas e de compromissos que foram firmados, que não cabiam dentro do orçamento do Estado. Eu estou trabalhando ainda com o orçamento do ano passado. No total, 650 milhões de reais vão ser destinados ao pagamento do benefício de servidores públicos. O dinheiro foi dividido da seguinte forma. 300 milhões vão ser retirados de recursos da FEAM, 200 do Fundeb e 150 do Tesouro Estadual. Caso haja necessidade de novas medidas em 2020, com certeza essas práticas transparentes seguirão e nortearão a administração do atual governo e a própria condução do legislativo. Durante a coletiva imprensa, Wilson também anunciou que os salários dos servidores públicos de novembro serão pagos nos dias 3 e 4 de dezembro e os de dezembro no início do mês de janeiro. Uma boa notícia para você que é servidor público. Agora a gente muda de assunto. Hoje pela manhã, crianças venezuelanas tiveram a chance de vivenciar momentos de alegria em uma festa completamente voltada para elas. Veja na reportagem de Samara Maciel. Não faltou disposição nessa festa. Alegria e diversão tomaram conta dos pequenos venezuelanos. Eles jogaram vôlei e participaram de gincanas. Teve a estoura balão, o desafio de equilibrar a fruta na colher segura na boca e o mais desafiador de todos, o cabo de guerra. E a vitória foi das meninas. A atividade faz parte de um projeto da ONG Visão Mundial e a programação acontece em vários estados do país. Essa semana é uma semana especial, é a semana da criança. Então a ideia desse projeto é resgatar as brincadeiras antigas, né? Deixar o celular de lado, deixar a televisão de lado, mas familiarizar. O Dia das Crianças é comemorado em vários países e para os pequenos venezuelanos não foi diferente. Cerca de 50 crianças participaram da programação e para arrancar sorrisos não foi preciso ganhar brinquedos. Aqui, as brincadeiras antigas tomaram conta dessa garotada. Você gostou da brincadeira? Sim. Do que você mais gostou? Balão. Balão. Balão você mais gostou? Jogar futebol e quem está estourando balão. Balão. E não esqueça, no Dia das Crianças, o melhor presente é ser presente. Muito legal, não é? Falando agora de polícia. As polícias militares civis incineraram mais de uma tonelada e meia de drogas em Manaus. Ao vivo, o repórter Valdir Adriano traz esse assunto para a gente. Boa noite, Valdir. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, os 1.750 quilos de entorpecentes que foram incinerados hoje de manhã em uma empresa do Polo Industrial de Manaus, na zona leste da capital, foi resultado de uma operação que aconteceu entre os meses de julho e também setembro deste ano. Entre a droga estava maconha e também cocaína e comprimidos de drogas sintéticas. Toda essa materialidade aí, como o Fórmula já disse, foi resultado das operações tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. A última incineração realizada pela Secretaria de Segurança Pública aconteceu no dia 5 de julho deste ano, onde mais de três toneladas de entorpecentes foram queimados também em uma empresa responsável pelo descarte de resíduos no Polo Industrial de Manaus. Segundo informações aí da SSP, as operações devem continuar e toda essa materialidade agora não faz mais parte aí do tráfico de drogas que atua aqui na região norte do país. Volto com você ao estúdio. Ok, Valdir, muito obrigado pelas informações e que ótima notícia, não é? E veja no próximo bloco a história da prorrogação das investigações sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos e o detalhamento do pedido de soltura que foi feito pela defesa de Alejandro Valeico, alegando más condições da cela. Agora são 18 horas e 24 minutos. O Jornal em Tempo volta já. O Jornal em Tempo volta já.